Música Bem-vindos ao Diário Semanal, hoje com uma edição muito especial. A gente tem vídeo todas as terças e curtas falando das notícias da semana com muito humor, vários convidados. Mas hoje é dia de momento sério. O Diário Semanal quer ajudar você a escolher o seu voto. Por isso, nós fizemos uma chamada democrática. Vamos fazer o primeiro debate da história desse canal. Eu acho, eu diria até, que o debate é que vai decidir o seu voto. O debate mais elucidativo, porque é o debate que vai fazer as perguntas que nunca foram feitas. Até porque ninguém quer saber a resposta dessas perguntas. Vamos receber então os candidatos. Primeira rodada, a primeira rodada é uma rodada de saudações, onde eles vão dar o seu oi pra plateia aqui presente e pra você que tá em casa, que vai se inscrever no canal e vai curtir também. Eu vou chamar os dois primeiros candidatos. Por favor, Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro. Por favor. Dizem um grande alô pra moçada que nos assiste, a plateia, o candidato, a você, Bruno. É um imenso prazer dizer que eu não sou apenas o candidato dos ricos. Sou também o candidato dos pobres. Os pobres que ganham aí 15 mil, 12 mil, 13 mil reais. Quer dizer, sempre aí com muito entusiasmo, com muita energia e dá pra fazer. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Jair Bolsonaro. Eita! Eu posso continuar, Marina. Na sua vez a senhora fala, tá ok? E guarda a energia que você não tem muito. Olha só. Eu trouxe aqui, em homenagem a vocês que tentaram me executar, essa tábua aqui de bife, ó. Tá ok? Se quiser tirar um pedacinho do rio, do fico, do seu bando de vagabundo, vocês vêm aqui. Eu quero ver o que mais. Esse tipo de coisa não pode ser permitido. Eu vejo pra produção tirar, por favor. Porque a gente não pode permitir essas coisas exteriores aqui. Quer botar sua merenda aqui pra fatiar também, vagabundo? Muito obrigado. Eu gostaria de chamar os próximos dois candidatos. Obrigado por ser apresentado aqui novamente. Pode agitar o microfone por sua altura. Marina, por favor. Quero dizer que eu espero que esse debate seja democraticamente um debate... Você tem uma aguinha? Aqui tem uma aguinha, se quiser. Tá, tá. É o pigarro que... Agora melhorou. Eu queria dizer que eu espero que democraticamente nós possamos fazer um bom debate pro Brasil. Ótimo. Muito obrigado, Marina. Obrigada a você, Bruno. Boa noite a todos os eleitores. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite, Marina, que é minha amiga, minha colega. 25 milhões de votos ao longo da carreira política. Eu tenho 38 anos de vida pública. Não tenho um dia sequer de déficit na minha história de vida pública. Se quiser, jogue no Google. 5,7% do PIB, o maior superávit primário da história do Brasil. Professor de... É, tem tempo aqui, eu explico pra você. Não, por favor, pra saudação. Eu já fui deputado, prefeito da quinta maior cidade do Brasil, governador do oitavo maior estado brasileiro, que é o estado do Ceará. Já comandei a economia desse país, ministro da integração nacional. Como já disse, primeiro-ministro da Inglaterra, é só o que falta pra mim. Então, uma coisa que eu sei fazer, entendo e tem que ser dito, é comandar. Nosso próximo candidato, Fernando Aydade e Henrique Meirelles, por favor, podem vir pra cá. Meirelles, por favor, eu vou dar pra vocês a noite, porque eu sempre fico muito encantado em casa quando o Meirelles tá presente, porque é realmente uma... Por favor. Olha, pessoa em casa... Isso é pra acordar uma senhora que tá dormindo, né? Ela realmente falou, acho que começou o debate. Agora, é uma honra, porque é um dos primeiros debates de Fernando Aydade, finalmente você vai poder falar em nome da sua candidatura, candidatura do PT. Boa noite, candidato. Boa noite, companheira. Boa noite, boa noite, é a toda a população brasileira que tá comigo hoje, fora da cadeia. Eu sou o maior ex-prefeito de São Paulo e tô preparado pra... É só uma coisa curiosa, o senhor tá falando... É a sua voz que tá falando? É assim mesmo, é assim mesmo. É a sua voz? Eu tô achando que não... É isso mesmo? Muito obrigado. Gostaria de saudar os dois candidatos, pode votar sem ligar. Muito obrigado. Muito obrigado, os candidatos. Bom, quero explicar o que funciona nesse debate que eu tô assistindo em casa e pra todo mundo aqui. É um debate democrático, ele é civil, ele tem regras. Ele tem regras. Todas elas eu que fiz, eu deixo na hora que eu quiser mudar, porque eu tô tipo, eu sou de São Paulo na casa dos artistas aqui. Mas é tudo em nome do Brasil, da democracia. A primeira rodada foi a das saudações, agora nós vamos passar a rodada dos vídeos. O vídeo que você em casa disse, como é o Brasil que você quer futuro, esse vídeo que a gente adora ver. Jair Bolsonaro, depois dessa campanha, o senhor ganhando ou perdendo, o que o senhor vai assistir de novela, sendo que todos os atores e atrizes odeiam o senhor? Qual vai ser a sua programação na TV? Primeiro, eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer, é um artista, eu não sei, eu tô cagando pra esses artistas. É, Bruna Marquezine aí, Neymar, é, todos esses artistas aí. Quem tem que apoiar é artista de verdade. Rambo, Capção Nascimento, isso é artista de verdade, tá ok? Pra começar essa merda aqui. E eu vou falar, eu não vou mentir pra você. Eu costumei depois do que aconteceu no entreveiro, do atentado esquerdista que fizeram comigo, né? Tô evitando esses programas de culinária aí. E usa faca, né? Master Chef. Nós também temos uma pergunta do Fábio Rabin, que é um dos melhores, eu nem diria humoristas, ele é um jornalista que através dos seus vídeos, ele agora denuncia várias coisas. É um cara que realmente, ele é muito importante pra democracia desse país. Tem uma pergunta também pro candidato Meirelles, vamos ver? Senhor Henrique Meirelles, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o segredo da sua vitalidade pro senhor se manter de pé aí, concorrendo a candidato, mesmo com mais de 250 anos? Ele usa o cogumelo do sol que está em promoção aqui, Mas se a pessoa ligar agora, tem algum brinde? Ela leva junto mais três pacotinhos do ômega 3, que é... Muito obrigado, Cristina! Muito obrigado, Marina! Eu gostaria de... Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aos candidatos. Tchau, Leandro Assum! Tchau! Eu quero convidar aqui, por favor, Alckmin. Podem bater palmas para o Alckmin. E para o Fernando Haddad, por favor. Boa tarde! Eu sou Sandra Nemberg e a minha pergunta aos candidatos à presidência é a seguinte. Vocês têm algum projeto de bolsas diferente do Bolsa Família? Votem com confiança! ...quanto os candidatos descobrem, não parecem esses tipos de bolsa que vocês conhecem, né? Bolsa Gás, Bolsa Estudo, Bolsa Família, Bolsa Naro. Tem vários tipos de bolsa. Eu já sou o candidato que ofereço outro tipo de bolsa. Que é, por exemplo... Bolsa Louis Vuitton, Bolsa Prada, Bolsa Guti. E olha, é só você comprovar sua renda mínima, se você comprovar no Poupa Tempo Premier dos Ambrosais. Nós também temos o vídeo de uma jornalista, nossa colega Marília Gabriela. Candidatos, muito boa noite. Eu sou o Gabi, acho que não preciso me apresentar. Antes de mais nada, quero fazer uma pergunta. Vocês sabem por que é que o Lula não tem esse dedo aqui? Porque esse dedo é meu. Agora, Haddad, a minha pergunta é para você. Você é revistado quando entra na cela do Lula ou não? Primeiramente, queria agradecer muito a nossa companheira Marília, que é uma excelentíssima... Essa é a sua voz mesmo? É assim mesmo, é assim mesmo. Não tem nada que nem... Parece outra pessoa falando. Tem nada na minha bunda, não tem nada que nada. Mas eu queria dizer que esse negócio de revista é uma palhaçada. Porque não existe revista nenhuma com o nosso partido, a não ser a mídia golpista. Que a revista suéve, já recreiu, já não é horrível. Vou acabar com a mídia golpista. Eu vou acabar, não vai ter mais revista nenhuma com o jornal. Bom, muito obrigado, quero agradecer aos candidatos. E agora nós vamos para a nossa terceira rodada, a rodada dos embates direto entre os candidatos. Muito bem. Na última rodada do nosso debate, nós definimos um primeiro candidato que, por sorteio, vai escolher o outro para fazer uma pergunta. E esse candidato não vai poder ser mais escolhido. O primeiro candidato é Jair Bolsonaro. Por favor, aplausos para... Candidato. Acabei de saúde, que bom, esbanjando e vendendo saúde. É, estamos bem, meu. Quem você vai escolher para fazer uma pergunta? Deixa eu ver aqui o Paulo Guedes, que tem o Ciro. Paulo Guedes. Ele mandou para mim a sugestão aqui. É, eu quero falar com aquele rapaz lá, o rapaz do norte lá, o Ciro. Ciro Gomes, por favor. Por favor, Ciro Gomes, palmas para o Ciro Gomes. O Bolsonaro, qual o presente que eu gostaria de seguir para o Ciro? Primeiro, eu quero dizer, o povo brasileiro, para a mudança do Brasil, que nos próximos anos vai todo mundo se fuder aqui, eu já estou avisando já, tá ok? Você, que é o humorismo do Ceará, Danilo Gentil, é assim abaixo. Ok, o tempo é bom. Eu já tinha acabado, mas eu fico. O senhor tem direito a... Eu vou até aumentar o tempo nesse round, porque eu acho para vocês aproveitarem melhor e o Brasil ficar mais elucidado, como eu acabei de dar 30 segundos para o Jair Bolsonaro. É, vai sem regra, vai mudando no meio, foda-se, mudo, né? Isso é... Candidato, por favor. Por favor, candidato. Isso daqui não é o... O quê? O Hospital Aster? Isso daqui não é o... Esses lugares que você fica mandando, desmandando com as suas esposas, não. Aqui tem regras. Conhecido como exército, respeito. É, mas aqui é como se fosse o exército e eu sou o seu cara lá que manda no exército. Como é que chama aquilo? Sargento, capitão. É, capitão, marecheiro, general. Pra mim é capitão, tenente, tio, brother, camarada, chefia, amigão, desse mais uma rodada. Exatamente. É, se tu escraquei, é o vagabundo maconheiro. É, Ciro Gomes, você tem 30 segundos para a resposta que eu já nem lembro mais a pergunta, espero que o senhor lembre. Eu sou entre os dois meninos lá que acham que fazem comédia. Ok, a partir de agora, 30 segundos. Eu sou do maior polo humorístico do mundo, que é o Estado do Ceará, é o Chico Anísio. Se tivesse no segundo turno uma pessoa preparada, 38 anos de comédia em cada perna, atua bem no cinema, no teatro, na TV, faz todos os personagens na TV, rádio, escreve músico, caramba, de um lado. Do outro lado, no stand-up, que acabou de chegar aí de carona com alguém, é seguido por um monte de adolescente que fica gritando bullying, homofobia e racismo por aí. 30 segundos, candidato. O senhor ia votar em quem? Vai ir a votar em Chico Anísio, nenhum dos dois, eu prefiro uma facada. Lá no Ceará a gente chama de peixeiro. Ô, por favor, candidato, não ultrapasse o seu tempo, estou aqui para zelar pela... Quer que dá pra pra gente ir pedir... Não, eu estou tirando porque está batendo a minha ferida aqui no Tabasco. Por favor, aqui, nós não estamos a falar. O senhor tem direito a 30 segundos para o comentário. Primeiro, eu quero dizer, quando eu converso com esse rapaz aí, o Ciro Gomes, eu me sinto começando o pique-pedra. Você fica aqui. Jair Bolsonaro, eu peço que você... Eu não posso falar mais. Não, o senhor realmente... É tudo bom. Valeu. Muito obrigado. Agora, Ciro, você tem direito a escolher um dos outros candidatos para a sua pergunta. Marina Silva. Por favor, Marina Silva está aqui com a gente. Sua pergunta para Marina Silva, o senhor tem 30 segundos. Marina Silva, você sabe que a minha chapa é uma chapa muito preocupada com o meio ambiente. Não à toa, a minha vice é a Cátia Abreu, intitulada Rainha da Motosserra. O açaí, qual a quantidade de proporção xarope-guaraná, açaí, para que me dá para mim? Muito menos xarope, pouquíssimo guaraná e mais a fruta mesmo, porque aí sim você vai ter essa saúde que eu preciso. De verdade. E, bom, é isso, eu acho que não precisamos mais estender. Candidato, Ciro Gomes, por favor, pode voltar para o seu lugar. Marina Silva, muito obrigado. Você pode escolher algum dos outros candidatos que ainda não foram escolhidos para fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, por favor, vem até aqui. Geraldo Alckmin, senhor Alckmin, senhor Alckmin. Ex-governador. 30 segundos. O senhor, todo mundo está careca de saber, inclusive o senhor, que hoje infelizmente não está careca, não sabemos porquê, mas o senhor é a produção pintor. Não, maquiagem, maquiagem. Ah, é, eles me maquiaram mais branquinha também, não entendi. É, não acontece. A sua produção é um pouco fraca, né? É, o senhor Geraldo, eu quero saber que, todo mundo está careca de saber que a merenda não é o seu forte, também não é o meu. Eu gostaria de saber, se eleito, como é que o senhor vai resolver esse negócio da merenda? Olha, eu já dei um pouquinho mais de tempo, porque eu achei que ela estava dizendo coisas muito, realmente, necessárias. Democráticas. Democráticas, para se dizer hoje. 30 segundos, candidato. É, o contrário do que ela disse, eu sou craque na questão da merenda, porque eu fiz um bom prato. Aliás, um real o prato. Dessa fala tão forte. É um real o bom prato. É um real o bom prato. Um real é caro. E excelente oportunidade para você se alimentar. Você pode escolher, entre os dois ainda que não forem escolhidos, é, Fernando Haddad e o banho de carisma do Henrique Meirelles. Eu quero perguntar para ele que... Qual, qual deles? Quero perguntar para o Henrique. Então, por favor, aplauso para o Henrique Meirelles e volta aqui para o nosso round de perguntas diretas, candidato a candidato, onde nós temos a oportunidade de elucidar várias questões que dividem esse país. Geraldo Alckmin, você tem 30 segundos para perguntar para o Henrique Meirelles. Eu posso usar o tempo que ele não usar? Candidato, o senhor estaria de acordo em ceder o seu tempo, o senhor como economista, que sabe que tem entrada, tem saída? Vou considerar esse direito, porque eu sou tipo o Ricardo Boechat. Eu decido as coisas aqui, por favor. Minha pergunta é sobre transporte. Quer dizer, como federal, qual é a sua proposta para auxiliar os estados e também os municípios para melhorar o transporte das pessoas? Segundo, candidato. Vou responder porque sou bom nisso. Eu tenho que entrar no meu primeiro dia, com 20 anos de atraso, mas entrego. O meu próximo projeto agora é Brasília, a linha Brasilândia, que vai direto até Brasília. Dá para fazer. Bom, muito obrigado, Geraldo Alckmin, pode sentar, vou sentar para o seu lugar. Não, você fica, vou ajudar. Bom, você pode escolher o Fernando Haddad, quem você quer? Fernando Haddad, é uma excelente escolha. Fernando Haddad, por favor, o senhor tem o melhor que o Henrique Meirelles. Eu gosto muito de Fazenda e tal. O senhor está acompanhando a Fazenda na Record? Essa não. Mas eu queria falar para o Henrique, eu estou muito na internet agora, frequento a internet, estou frequentando. O que é que manja de Fazenda? Como é que faz para multiplicar o milho na Fazenda Feliz, lá na colheita? Duas semanas num... Por favor, seu candidato, suas palavras finais para se despedir do eleitor. Por favor, pode jogar para o outro. Por favor, a cada leitor, a cada companheiro, a tag não é a hashtag Hadadão. Essa voz é sua, minha? É a sua voz. É a minha, minha voz. Tá bom. Manu é quase a cu, é nóis, hashtag... Henrique, por favor. Como se fizesse alguma diferença, Henrique, pode ver aqui para trás. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os candidatos que vocês tiveram hoje, principalmente a sua presença. Os canais de cada um dos candidatos aqui estão na descrição. Acompanhe quem você gostou mais. Claramente não estou falando dos candidatos. E você, se inscreva e curta esse canal. Muito obrigado a quem me assistiu, a gente está aqui ao vivo. Até a próxima. Valeu, estamos aqui para ter esse aqui. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado. Obrigada.